Conhecido como o Lidador, Conhecido como o Lidador, Gonçalo Mendes da Maia era irmão de Paio Mendes, arcebispo de Braga, e de Soeiro Mendes, Cavaleiro. Era filho de Mendes Soares e de Liu de Gunda Soares, a Tainha, da Casa dos Baiões, outra importante família do Norte. Nascido por volta de 1079, foi uma verdadeira lenda viva de dedicação à Pátria. A sua imagem e a sua memória transmitem um enorme incentivo à luta pelas causas justas de todas as gerações. A sua bravura e caráter forjaram grande afinidade espiritual com D. Afonso Henriques. Juntos, lutaram para formar um reino independente como o moço infante teria apreendido de seu pai, o Conde D. Henrique. Primeiro contra sua mãe, Dona Teresa, próxima dos castelhanos, e depois contra hegemonias religiosas, e ainda contra os infiéis, ao sul do país. Terá sido a vontade férrea de Gonçalo e suas inúmeras e épicas conquistas no campo de batalha que acabaram por lhe grandear o cognome de O Lidador. Tempos depois, quando o primeiro rei já estendia a sua missão de conquista às planícies alentejanas e os portugueses se internavam pelos confins da província de Alcácer, Gonçalo Mendes da Maia, verdadeiro adiantado de D. Afonso Henriques, empunhava pela última vez a sua espada e fazia a sua última investida contra o inimigo. Teria então cerca de 95 anos de idade. Uma narração do nobiliário do conde D. Pedro, apesar de cheia de temerosas dificuldades e de não poucos absurdos, fê-lo passar a imortalidade como protagonista de uma celebração guerreira junto a Beja contra o rei Almuleimar. Era a morte do Lidador, tema para vários textos e obras de arte notáveis. Pertenceu a uma família destacada na Primeira Dinastia que, para além dos feitos individuais de Gonçalo, do seu irmão Paio, que foi arcebispo de Braga e estratega de D. Afonso Henriques e do seu irmão Sueiro, grande guerreiro, foi uma das famílias responsáveis pela educação do jovem e infante Afonso, futuro primeiro rei de Portugal, contribuindo assim para lhe moldar o caráter e, por conseguinte, para desenhar o quadro do novo país que foi Portugal. Por tudo isto, o Lidador tornou-se num símbolo da terra e das gentes da Maia, que deram o seu nome ao primeiro edifício moderno da Praça do Município e, mais recentemente, à emblemática Torre Municipal de Serviços, chamada de Torre Lidador. Música 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 Música